20 de fevereiro de 2023, é um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. E nós começamos a edição de hoje falando sobre saúde pública. O registro de acidentes durante o feriado de carnaval aumentou consideravelmente a demanda de urgência e emergência no Hospital Universitário de Cascavel. A unidade registrou um recorde no número de pacientes internados nos corredores e por isso uma estratégia emergencial precisou ser adotada. A reunião com o governo do estado aconteceu em pleno domingo. A urgência se deu diante da sobrecarga. Muitos pacientes para pouca estrutura. Mais uma vez o HU visto como uma bomba relógio. Na semana passada, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná atingiu o recorde em número de pacientes internados nos corredores. 86 e desses, 45 precisavam de cirurgia. O problema é que o centro cirúrgico também estava constantemente ocupado. Ou seja, não havia vagas para a realização de novos procedimentos. O motivo desta vez tem a ver com o feriado prolongado. A gente acaba tendo uma demanda em feriados prolongados por uma série de motivos. Desde a questão da violência de trânsito e os pequenos municípios, pequenos hospitais municipais também acabam não atendendo o que trivialmente atende nesse período. A sobrecarga foi a pauta principal da reunião emergencial, que envolveu o secretário de saúde, César Neves, e gestores estaduais. E que resultou na elaboração de um protocolo de retaguarda para o oeste paranaense. A gente trabalha numa tentativa de um esvaziamento mais rápido para um socorro, para que abra essa vacância e esse atendimento para admissões novas. Alinhado, claro, com a regulação, algumas especialidades também redirecionadas. E a gente acaba atendendo com mais agilidade a parte do fluxo de emergências de grande complexidade. Então, nesse momento, a gente, inclusive, cessa as eletivas pelo período, pela criticidade do período, e foca no que é mais prioritário para a população. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores já conhece a realidade. São estratégias de urgência e emergência aplicadas à própria saúde pública, quando o agravamento acontece. Acaba entrando aqui no HU o paciente, ele tem uma dificuldade de fazer a sua cirurgia, porque a equipe já está super atarefada, não tem espaço no próprio centro cirúrgico. Então, ele também fica prendendo um leito aqui. Então, ele não é atendido para o hospital, fica complicado, porque superlota o hospital. Então, a gente precisa dar giro nisso. Por isso que foi tomada essas atitudes. Enquanto isso, a fila das eletivas segue congestionada e crescendo. Esse balanço, ele é racional e ele é válido para que o atendimento seja otimizado. Lembrando que as eletivas também possuem um fluxo estratégico por parte do Estado do Paraná, através do Opera Paraná, no sentido de dar maior vazão. Então, algumas demandas, nesse sentido, estão sendo otimizadas em outros municípios e isso também nos permite ter mais tranquilidade nessa estratégia. Foi feita também uma reunião aqui entre a direção do Hospital Universitário, a Reitoria da ONUESH e a Secretaria de Saúde do Estado, para tomar mais algumas ações em cima disso. Que seja um planejamento a médio prazo também, que vise ampliação de leito, do número de leitos aqui do hospital. Que vise a criação do centro de cirurgias eletivas, para que a gente possa separar a cirurgia de emergência da cirurgia eletiva e a gente consiga atender melhor a nossa população. Se não ampliar leito e não reorganizar, vai ficar difícil daí de manter o sistema da forma com que está. Fernanda Toigo, agora, na nossa tela, ao vivo, para a gente continuar debatendo esse assunto, saúde pública, né, Fer? Porque esse mutirão começou hoje e permite um novo fluxo para a fila de espera de cirurgias da rede de urgência e emergência, desafogando também as unidades de pronto atendimento e garantindo a maior capacidade de operação para toda a região oeste. Mas as eletivas, como a gente viu na reportagem, foram suspensas. Fer, aquela implantação do centro de eletivas no HU, tem previsão para sair do papel? Bom dia pra você. Olá, Dani. Bom dia pra você. Olha, realmente foi necessário aí colocar o pé no freio com relação à realização das cirurgias eletivas, justamente conforme aí essa estratégia de aliviar o número de pacientes que estavam internados aí nos corredores. Então, nesse momento, foi uma estratégia necessária, foi a forma que o Hospital Universitário encontrou para que esse alívio acontecesse. Você perguntou a respeito aí desse centro de cirurgias eletivas, centro de cirurgias programadas, a gente repassa agora essa pergunta ao reitor, Alexandre Weber está conosco. Reitor, essa ideia de ter aqui no Hospital Universitário o centro de cirurgias programadas, é um grande sonho, essas tratativas estão acontecendo, estão avançadas? Sim, essas tratativas estão avançadas, acreditamos aí que no meio do ano, se tudo ocorrer bem, ficando pronta a materna infantil, a gente consegue fazer um reordenamento do hospital e colocar o centro de queimados para funcionar como centro de cirurgias eletivas. Há muitos anos a gente discute, então, toda essa situação envolvendo a falta de leitos e essas crises. Essa é uma nova crise, mas relativa ao mesmo assunto que nós temos tido ao longo dos anos. A solução, ela passa justamente pelo funcionamento da ala materno infantil, um remanejamento dentro do hospital? Nós ocupamos todos os espaços possíveis no hospital, então, sem a abertura de um espaço novo, nós não conseguimos fazer esse reordenamento. Então, nós já discutimos internamente esse reordenamento, e então, com essa ala ficando pronta, a gente começa uma reprogramação do nosso hospital universitário. Falta muito para essa ala ser concluída? Acreditamos que até o meio do ano, o nosso objetivo é estar pronto e funcionando. O que chamou um pouquinho a atenção é o fato dessa reunião ter acontecido no domingo de carnaval, inclusive com a presença do secretário de Estado da Saúde. É uma forma que o hospital encontrou de levar essa situação ao conhecimento, tentando, de uma vez por todas, buscar uma solução plausível para toda essa questão? Isso demonstra a sensibilidade do nosso secretário estadual de Saúde, a parceria entre o hospital universitário e a Secretaria de Estado da Saúde, que nos últimos três anos tem feito de tudo para atender a demanda. É claro, uma demanda reprimida, num primeiro momento a pandemia, e na sequência apareceu tudo o que estava, de repente, guardado aí, para estourando. Então, nós precisamos avançar e também tivemos o fechamento do hospital aqui na cidade de Cascavel, que estoura tudo no nosso hospital universitário. Na reportagem, o diretor do hospital também citou a situação do próprio carnaval, feriado prolongado, número de acidentes, a diminuição dos atendimentos dos hospitais da região, mas aqui nos bastidores o senhor relatava outra situação também com relação à tabela SUS e outros fatores que contribuem para essa superlotação ao longo do ano. A saúde pública enfrenta um grande problema, que é a defasagem da tabela do SUS, que não afeta o hospital universitário, porque o Estado banca essa diferença. Mas se nós tivéssemos uma correção na tabela federal do SUS, os hospitais privados poderiam também aderir um pouquinho mais ao SUS e usar sua capacidade ociosa para atender para o SUS. Mas se o hospital privado hoje atender muito pelo SUS, ele simplesmente vai quebrar, porque ele vai ter que tirar a receita do seu faturamento privado para cobrir uma conta que é do setor público. E houve também outro fenômeno reconhecido, que é a saída de muitas pessoas dos planos de saúde. A crise financeira faz com que muitas pessoas, principalmente na pandemia, abandonassem os planos de saúde e migrassem para o sistema único, o que gera toda essa necessidade e aumento de demanda. E cabe a nós entender que o hospital universitário é o grande pilar da saúde pública da região e fazer de tudo para dar conta dessa demanda. São alguns passos. A abertura da ala materno-infantil, essa realocação do hospital, a abertura também desse centro de cirurgias eletivas, mas há um plano de expansão muito maior. Nós temos aí, começamos esse plano de expansão pensando nos próximos 20 anos. Nós precisamos entender que a população está aumentando, nossa região é uma região que atrai muitas pessoas, e é preciso pensar a saúde pública daqui a 20 anos para que a gente, daqui a pouco, não esteja passando por tudo isso que estamos passando agora. E essa expansão, ela envolve uma nova área? De que forma ela pode ser realizada? Nós fizemos um planejamento que é possível expandir nessa área física. E essa decisão, devagar, nós queremos discutir com a sociedade e com a Secretaria de Estado da Saúde, e a decisão é justamente da sociedade, né? Podemos ter também a expansão de outros hospitais na região. É importante entender que o sistema é único de saúde. Então, não adianta pensar só o hospital universitário. Nós precisamos pensar todo esse entorno para que a saúde pública tenha cada vez mais um grau de eficiência. E o governo está receptivo a todas essas demandas? Nós temos na Secretaria de Estado da Saúde um grande parceiro nos últimos três anos. Essa parceria tem sido excelente. Nós atendemos a demanda que a Secretaria nos dá, mas a Secretaria tem dado todas as condições para que a gente atenda a demanda. Existe um limite para o hospital universitário? Nós temos um limite físico, né? Nós não podemos avançar além do limite físico. Por isso, o necessário, ficando pronto mais uma área física, um reordenamento do que nós já temos. Obrigada, Reitor, pela sua participação. E olha, nós também solicitamos ao município de Cascavel hoje a lista das unidades de pronto-atendimento para que nós pudéssemos avaliar qual é a situação hoje das pessoas que estão lá internadas. De acordo com o secretário municipal de saúde, mais de 90 pacientes estão, então, nessa condição de internamento nas unidades de pronto-atendimento. Confira a entrevista com o secretário Miroslau Bailac. Estamos hoje com 90 e poucos pacientes internados nas UPAs, os quais nós atendemos, damos o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a nutricionista, a alimentação, o banho, a troca de roupa de cama e, principalmente, a medicação que geralmente é de alto custo, porque esse tipo de medicação é para ser utilizada no hospital e não na unidade de pronto-atendimento, que deve ser um local que permaneça o paciente no máximo 24 horas. Nós temos hoje pacientes cirúrgicos, ortopédicos, hoje tem 22, alguns aguardando há 7, 8 dias pela transferência hospitalar. Nós temos dados detalhados que foram encaminhados pela Secretaria de Comunicação do município de Cascavel. Na UPA Brasília, hoje, são 22 pacientes internados, 7 deles clicados. Na UPA Veneza, 31 em observação longa, ou seja, internados, e 6 clicados. Na UPA Tancredo, é o que chama mais atenção, são 38 pacientes internados, desses, 32 são de ortopedia. Então, vou falar de novo. Dos 38, 32 são pacientes ortopédicos, e desses, 34 estão clicados à espera de leitos. O secretário de Saúde também reconhece e fala mais uma vez da necessidade da abertura de novos leitos em Cascavel. Não precisamos dos leitos caros, os chamados superqualificados, leitos de UTI, esses aí também estão funcionando bem. Houve um aumento muito grande, a Secretaria aumentou isso no tempo do Covid, e permaneceu uma grande parcela desses leitos. Porém, nós precisamos do leito de média e baixa complexidade, que são esses leitos para aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, na maioria dos casos, e agora têm uma pneumonia, têm uma infecção urinária, e precisam ficar mal alojadas, muitas vezes numa maca, na unidade de pronto-atendimento, porque os nossos leitos ali, que já são em número muito maior do que deveriam ser, não conseguem dar vazão. Agora, nós não deixaremos de atender ninguém. Nós vamos atender até o último paciente chegar, nós daremos essa atenção. Importante aqui nós termos a interferência, o acompanhamento por parte das lideranças, dos deputados estaduais de Cascavel e também da região, tendo em vista que o hospital universitário, ele atende pacientes de todo o oeste do Paraná, para que voltem os seus olhares, com todo o conhecimento, com todo o esforço político necessário, porque, afinal de contas, nós não estamos aqui falando de um novo problema, e sim de uma nova crise por conta de um velho problema. Há muitos anos se fala da falta de leitos em Cascavel e da necessidade de reestruturação para que a saúde pública tenha o fôlego que precisa. Volto com vocês no estúdio. É a situação que piorou, né, Fernanda Toego, justamente nos últimos meses, por conta do fechamento do Hospital do Coração aqui em Cascavel. E só para a gente finalizar, né, essa questão do hospital universitário, o reitor disse, o secretário também disse, existe um fluxo de saúde, né? As UPAs, na verdade, como o secretário deixou bem claro, é para atendimento de urgência e emergência, e não para internamento. Mas se o hospital universitário não tem condições de receber esse paciente, o que vai fazer? Vai mandar para casa? Por isso que a gente tem toda essa dificuldade. E, como você mesmo disse, é um problema antigo, que, infelizmente, se repete, principalmente agora em época de feriado. Fernanda, muito obrigada pela sua participação.